Tire deem, prrrrapap, tire deem, ah, ah Tire deem, prrrrapap, tire deem, tire deem, ah, ah O aala DJ GBL, o MC Levine, o Kaysar, ele é velho Tô no balão, de copo na mão, do nada não vinha, começa a pousar Se fica moscado no meio do baile, Olavê falou que vai desarrar O BL vai desarrar, Olavê vai desarrar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te botar Vou te botar Eu vou te botar Vou te, vou te, vou te, vou te, vou te, vou te catou-pa Cartou-pa Eu vou te botar Umpad BL vai desarrar Eu vou te botar Chuto no bailão de copo na mão Do nada novinha começa a pousar Fica moscado no meio do baile Olavê falou que vai desagarrar O BL vai desagarrar Olavê vai desagarrar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te botar Vou te catocar Eu vou te botar Vou te botar, vou te botar, vou te botar, vou te botar Vou te botar, vou te botar, vou te botar ficar Luz mais cordar quando ele Obrigado.